Deus e ama de entre o mundo e demais, Tô que dá-se único filho, Pra tudo que ele consertar, que até perder, Mas até ter a vida com que até acabar. Deus que manda esse filho, Pra bem continuar o mundo, Mas para ir salvá-lo. Aos, Jesus Cristo, tem mais de mil milhões de seguidores, O outro livro de Bíblia contando com o mensário de fé cristã. Cada escritor está a contar, na sim maneira, A coisa que passa com Jesus. Mas é filme e história que Lucas conta, Acerca de Jesus. E o Teófilo, Não escreveu para contar, Acerca de tudo, A coisa que passaram na metade, Põe o põe a pé direito, De acusas tudo. Na tempo que César Augusto, Sede barrei de Roma, Contra Herodes, Sede barrei, Do Judeia, Deus manda anjo Gabriel, Pra tabanca de Nazaré, Pra um bajudo chamado, Maria. Maria, Cabo Média, Põe a favor diante de Deus, Põe a prena, Põe o pai de um filho, Põe o nome de Jesus, Põe o nome de Jesus. Como é que por isso? Amigo, Ajuda. Espírito Santo, Nere Anabó, Que menino santo, Põe o nome de Deus, Nere chamado, Filho de Deus, Se reino canacabá. Maria, Vai para a praça de Judeia, Para visitar-se prima Isabel, Comprei-me também, Para ver a Deus fazer milagre nela. Isabel, Maria, Prima Maria. Agora é sorteado, Márcio de que tudo me engera-se. Sorteado, Filho de Napa de. Como mantenha só, Menino contente, E saltar dentro de mim. Minha corça, Nangaba Deus. Minha espírito, Contente com Deus, Minha salvador. Tudo gente, Na passagem, Sorteado. Dente de Nazaré, A obilei de rei Augusto, E na face do recenseamento, Na toda regiões de Galileia, O de Judeia. Tudo gente, Tem que marcar-se a cabeça, Na tabanca de Cepapé. Maria com José Siome, É baiba para Belém de Judeia, Para marcar-se a cabeça. Mas a calca temba para eles, Na casa de hóspedes, Comanda Baia de Itanacau, De Limária. Outros baqueadores, Que estavam na mato, E na biciaceia carnel de noite, Anjo do Senhor Parcielos, Glória de Deus no Mieles. Aos na praça de Davi, Boa salvador padido, Cristo Senhor. Baqueadores de Ante, Padiu um menino na baraca. Eles iriam primeiro para a conta, Boa nova, De nascimento de Salvador. Contra a tempo, Chega para menino circuncidado, E dado o nome de Jesus, José com Maria, Eleval para Jerusalém, Para apresentar-lhe entre Deus. Estava lá um homem, De Deus chamado Simão, Espírito Santo mostralba com a, E cana morre temente e coa de Cristo. Senhor, Vou cumprir de uma boa palavra, Despedir do servo, Por paz. Boa salvação. Este menino, Deus que cuide ele. Deus está bem a sua voz. Onde é que acaba de fazer tudo o que a lei de Moisés manda, É sair de Jerusalém, E riva para Nazaré. Jesus completa 12 anos, E para a pés levar Jerusalém, Para o festival de Páscoa. Hoje em riva, Com os cinco companheiros, É que anota como Jesus fica. É riva para a praça, Para buscar. Depois de três dias, É olhar na casa de Deus, E sinta concursores, Cogarandes. Esse filho de Kim Kijiru, Sim. Ele, filho de Nazaré. Não pensava com o mar, E estava conosco na Bias. Tudo com o velho de Imerá. Filho, Como é que o fascino assim? A mim com o papel, Não fica fadigado, Não não buscou. Que que mandava buscar, Buscou. Fica assim, Como é que o tempo está na casa, E a minha papel. Jesus vai com eles para Nazaré, E por igreza, O altura, E enganha a favor de Deus, O Dormes. O Dormes. O Dormes. No ano 15, Da reinância de Tiberio, Ponce e Pilato, Cerebo governador de Judeia, Herodes não mandava, Na Galileia. Hanás, Cucaifás, Cerebo sacerdotes. Deus, Bem-papê, Cujão, Ochal na Lala, Ene anda longo do Rio Jordão, Ene fala gente, Para arrepender, De ser pecado, Para o Ocha-Pordão. Vou largar o pecado, Vou batizar, Deus da Púrda, O pecado, Suma que está escrito, No livro de profeta Isaías, Alguém na Giritá, Na Lala, Vou preparar o caminho, Para o Senhor, Onde está a estrada, Tudo o lugar fundo, Na Indecido, Tudo o monte, Na Dostandado, Estrada Goetengue, Na Filantado, Caminhos mal, Na Combo, Tudo o gente, Na hora da salvação de Deus, O que é que eu não fazia? Sim, O que é que eu não fazia? Dorsão, De cobra, O que é que eu não fazia? Mostrando o caminho de andando. Quem tem, Dors, Camisa, Para irá para ti, Qualquer, Para irá para ti, Quem tem comida, Para irá para ti. Mestre, Não está a cobrar um posto, O que é que eu não fazia? Acabou de tomar, Mais daquilo, Que certo. Então, O que é que eu não tenho que fazer? Acabou de tomar ninguém, Dinheiro, Para a força. Acabou de torcer ninguém, Para tomar, O que é que eu não faço? Acabou de tomar, Cimento. Não está? Abó, E Cristo? Amém. 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 Diabo, vem e falando! Se há boi filho de Deus, manda pedra à vida. Está escrito. E que são comida que dão a minha vida, mas também a palavra de Deus. O diabo levá-lo para um carro alto e mostrá-lo todo o Reino do Mundo. Tudo é poder, com grandeza, para ser entregado a ele. Tudo está cedo de bom, se o adoram. Está escrito. Eu adoro o Senhor do Deus. São ele que serve. O diabo levá-lo para Jerusalém e pô-lo na carro mais alto de casa de Deus. O diabo e o filho de Deus largam o corpo para baixo e está escrito como Deus não dá-se a sua ordem para ele guardá-lo. Ele não aguentou a sua mão para que o pé não tenha pedra. Escritura fala. Cabo tenta, Senhor, o Deus. Música 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 Jesus, siga Nazaré, não daqui criado nela. Bom dia. No dia de descanso, entra na casa de Juntamento. Seu mal, lê o livro de Isaías. Bom dia. Espírito do Senhor se arreba de mim. e cuidem para contar o povo bom nova e mandem para ganhar no seu liberdade para cativos para o seu cego tornou-lhe para libertar aqueles que estão calcados para contar como há tempo chegar o Senhor não salva esse povo e está falando bem a escritura e cumpra-os a escritura cumprir só o Messias que podia cumprir a promessa como é que não nasce bem? um pia bom a falar em que dito eu te procuro a cabeça bom a falar em também para me fazer na minha praça tudo o que me fazia na Cafarna não conto a vós nenhum profeta que acertou nessa própria terra o é a palavra Jesus mostra aqui em Coelho ele e o Messias Cristo que Deus manda para salvar esse povo que os judeus que acertam sumam a ser salvador é místico a pinchar na monte mas passa na cemitério e vai esse caminho vai para Cafarnaum um praça de Galileia poder colonial dos romanos e institui esse país é gente de Jamesias Tio para libertá-los dos romanos vai te dar uma über que Boas vai e a terra muda Bonito você vai pode pe tentar Embarca? Papé por nós e papé por nós. Papé por nós. Jesus, para dar conosco. Todos os homens vão para casa de Deus para a hora. Não são os fariseus que lutam cobradores impostos. O fariseu afirmou o que estava e orou assim. Deus não falou obrigado para não ter mais pessoas malandras, não ter mais pessoas que não ter mais cobradores impostos. Então, o que é isso? Ele tem um em cada dez que ganha. Mas o cobrador não tem mais saúde. E não bate na pita e não fala. Deus, meu pecador, tem pena de mim. E não fala a vós. Que cobrador vai para casa perdoado? Mas aquele outro não. Para ver aquele que alça a cabeça e não é baixado. Aquele que baixa e não é alçado. Eu vou pintar o barco para cá ao fundo. Eu vou pôr de bota rídea para piscar. Mestre, não piscar tudo no norte. Não acompanha nada. Mas uma bufala... Na bota rídea. Tiago, John... Tiago, John. O bem-cubarco, o judano, o jante. Lube, que é que não pânia? E aí, você? E aí, você? E aí, você? Não me diga, senhor. Não tem ar a ti. Cabo Medi. Boa noite, piscador de homens. A CIDADE NO BRASIL 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 Se a voz cerca a voz, como a voz fala mal de voz para vir de mim. Vou contente que dia vou viajar para vir o pagamento e garante nasceu. Assim que sepa a peste a tratar com os profetas. 16, 17, 18, 19, 20. Esse é tudo que tem. Coitado de vocês que sejam ricos. Vou receber de vossa burra. E camis de cedo rico, e duro não. Coitado de vocês que não gostam. Vou não ver mais. Coitado de vocês, tudo de gente não sabe a vossa. Assim que sepa a peste a fazer com os profetas falsos. Mano a falar a vossa. Vou amar o inimigo. Vou juro aqueles que enfaste a vossa. Vou abenço aqueles que cobram a vossa. Vou rapar aqueles que maltratam a vossa. Se alguém tem um lado do rosto, Vára-lhe também, aquele outro. Quem tirou o casaco, vai virar uma camisa. Vai virar um pedido. Se alguém toma um pedido, vai virar um pedido. Vou fazer outros, se não vou me separar, vai virar um pedido. Se vou amar só aqueles que amam, vai virar um agradecimento que merece. Não vou amar aqueles que vão amar eles. Se vou fazer bem para aqueles que vão fazer bem, vai virar um agradecimento que merece. Tem mais para fazer aquilo. Como é que pode tocar aquilo? Como é que pode caber com ele? Com desafio. Não. Vou amar os inimigos. Vou fazê-los bem. Vou pensar sem perder pagamento. Assim vou ter premiado tio. Vou ter sede, filho de Deus, garante. Ele é bom para aqueles que amam e ingratos. Vou ter pena de gente. Se não vou apetar a pena. Jesus, salvá-lo. Acabou julgado. Acabou condenado. Acabou condenado. Acabou condenado. Acabou condenado. Senhor, guiando no caminho. Acabou. Acabou. Acabou condenado. Ela vai ter medo. Não tem medo. Um cego, caputico, é outro cego. Até cai tudo na copa. Quem manda a pena de um povo para o povo, não tem nada de bom. Ellang. Ele vai ter medo. Senhor, vie você odeia. Servi. perca-lhes-gato julga- feliz. Servi. Me perca-lhes-gui ¿ PERISO HAS LLEGADO�T нас-HEMEU? Vit tear- supervised. Ele é o Messias? Este fariseu cumpriu Jesus para comer com ele. E entra na casa e se entra para comer. É, são bons meninos, vocês. Vocês vão ouvir? Vocês vão ouvir? São meninos que estão ouvindo. Quê é que é isso? Quê é que é isso? O que é que é, migrants? Simão, você está com o profeta. Você não sabe quem é o Senhor. Você não sabe quem é o Senhor. Simão, você não sabe quem é o Senhor. Você não contou uma história. Dois homens deviam outro homem de dinheiro. Um deviam 500 moedas de prata e outro 50. Suma que tem uma maneira de pagar, e por leitura doce. Cada deles começa a amar. Certamente é aquele que por dado mais teu. É certo. Boa dia, minha mulher. Eu entro na bocaça, o caderno e a água para o meu pé. Mas ele com o seu larma, e morde o meu pé e limpá-lo com o seu cabelo. O caderno beijo. Mas ele diz que não entra e que parou de dar o meu pé beijo. Não tem um azeite na cabeça. Mas ele unta o meu pé com o perfume. Assim não falou com o ma. Se manga de pecado esteja por doado, é como andei a amante. Mas aquele que perdoa de pouco, ele ama pouco. O pecado está perdoado. É só, mano. O meu pé é salvado, vai com paz. Eu e o meu pé. É só, mano. É só, mano. Eu e as cartas. Não, é só. Eu e as cartas. Eu e as cartas. Eu e as cartas. Quem e as cartas. Sim. Você tem o mesmo. O meu pé. A Câmara do Reino de Deus se 12 discípulos da Baiba com ele também. Outros menores que tiraram o espírito mau. Maria Madalena. Joana Menger de Cusa, procuradora de Herodes. Susana. O rei Herodes tomou a Herodes, a minha irmã do Filipe. João Batista repreendeu para que Herodes mandou fechado. Hoje não chegar na praça de Nãão, gente na bimba com o defunto, único filho de viúva. Hoje Jesus olha a peça de Herodes e sente a pena dele. E toca o caixão e fala. Rapaz, a boca fala, planta. Difunto lanta e sinta. Jesus entrega-lhe para cima a mim. Puntal, falal, e a boca que eu falo com a, bonabim, ou e outro que não aperta. Não, 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 não Mestre? 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 John Batista manda-nos para apuntar. Se é a boi que ele temba com ele, ou se não é para outro. O que é que é isso? O 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 que é isso? Um labrador sai para a cimentera. Uma parte de cimentera cai ao caminho emassado. Se é um bicho, o que é isso? O que é isso? A outra parte sai nas penas, e nasce e seca fora de calca molha. A outra cai na metade de ferida. A ferida pode ser junto com ela. E no corpo de perda. A outra cai no boi terreno. E nasce, e quer ser e pare. Cada um dá cem. Mestre, o que o comandante ensina sobre a história seguinte, tio? Deus dá bom conhecimento de segredo e sereno. Mas outra gente trouxe para comparação para o bisinho e olha, para o bisinho entende. Essa é a explicação da história. Cimentela e Palavra de Deus. Aquilo que cai no caminho e que dente que ouve a palavra, mas diabo também tira mensagem nesse coração para que fie e é salvo. Aquilo que cai na pedra e aquilo que ouve a palavra é recebido com alegria. Mas é que tem o riso. É que está tarde. No tempo de tentação, é que desvia. Cimentela e cocaína fedida, e aquilo que ouve. mas cuidado, medo que sabura da vida e está perto deles. E nunca é catapade. Mas aquilo que cai no bom terreno e que eles que ouve a palavra é guardar na verdade com bom coração. É pega teço e é da fruta. Ninguém está sentindo de candeiro e cobrido com balai, ou para emitir o bar de cama. mas está pulo na caos alto. Para aqueles que não entrarem, é ouve a luz. E que tem nada cobrido com cana bem olhado. E que tem nada secundido com cana bem saída na luz. A voz boa toma sentido. Um dia, Jesus embarca no barco com seus discípulos, e fala-lhes, não camba para outra banda. Se uma que é na baia, Jesus dorme. Mestre, Mestre, Jesus, Mestre, 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 Mestre Jesus! Jesus! Fiz de Deus, Arthur! O que é que eu estou fazendo? Enrogar... Cabu se castiga. Como é que é o nome? Morte de homem. Se não, não enrogaram. Cabu, manda para um feno... Desano. Entra... Aqui... Porcos. Ei! Billy! Para! Para! Limônio, sai na homem. Bobim! Entra na Porcos. Cerve! Podemos. Cerve aqui. Podemos. 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 Podemos! Arriba para casa. Vou contar o que Deus fazia. Jesus que se dizipulos, vai para um caldo indido perto de Bethsaida. O que se descobriu é sigilo. De tarde, Pedro fala. Mestre, despede-me. Depois de ir para casa, escuta bancas perto. Nós é tocha de comer para ver caldo. Mestre, despede-me. Se você pode comer, despede-me. Nós temos cinco pão para os pês. NÃO GABA O SENHOR NO DEUS REI DE TODO O MUNDO CUTA DAI NU PON NA TERRA E UN MILAGRE ESCAPO CISO MESSA 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 Quem quer falar com o Mancedo? Outro fala com o Boijão Batista. Outro fala com Elias. Outro fala com um dos profetas antigos. Com o Lanta de Morto. Mas a voz. Quem quer falar com o Mancedo? A voz é o Messias de Deus. Acabou contando ninguém a desculpa. E preciso de um sofrimento para a gente negar. Não é matado. Pan Lanta de Morto na dia de Tris. A voz é o Messias de Deus. Não é matado. Mestre, não me seguiu, mas primeiro deixei-me para a minha família. Alguém que pega na rádio e não deve trás e acaba ali no reino de Deus. Se alguém me se bem comigo, eu tenho que negar a cabeça e tenho que tomar a cruz e seguir. Quem me se salva a vida e não perdi? Mas quem me se pede, vai ter que salvar a vida e não perdi? O que alguém tem, se ganha o mundo, mas é pede, ele próprio? Se alguém me se orgulho de mim, tem a palavra. A minha me se orgulho de mim, ora quando eu venho da glória. A glória tem a pé com o santo anjo. Não conta a vossa. Outros de vós cana muri, toquetói o reino de Deus Jesus subiu no monte, com Pedro, com John, com Tiago, para a hora Oche aqui na hora, parcensa esse rosto da vida Se ropa a vida branca o fandã, toque a lâmpada E parcela Moisés com Elias, com a papia com ele É bem com a glória do céu Bona bem cumprir o plano de Deus Bona morir na Jerusalém Oche aqui na bãe, Pedro fala Jesus Mestre E bom para nós estar ali Não há computriz baraca Um para bo Oche aqui na pãe ainda Não vem bem cubrê-las Oche sombra É panta Vó sai de nuvem e fala És inafídeo concúdio Bósucutão Mestre 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 Até que há tempo que não sofrem-vos. Que sim, meu filho. Que sim, meu filho. Que sim, meu filho. Ser mostro curado tá aberto. Minha querida. O que é que estamos nascendo? E não vai. Porra, sim. Não por pé que está no céu. Ou é que se não ser feito. Ou é que se não se vai mudar. Ou o rei no bem. Ou é que a vontade de fazer na terra só nasceu. Pati no comida de cada dia Perdoando no pecado Para nós também não está perdoando aquilo que fazia no mal Cabo levando na provação Mas livrando do mal Vou pedir botadado Vou buscar botolha Vou com que porta está abrido para você Quero que pedi está recebi Quero que busca está hoje Quero que com que porta está abrido Calpa peca na bombetade Que se finge pedir o peixe está dando a cobra Se pedi o ovo e está dando a cara Se a bosta é do mal Você vai dar bom coisa a bons filhos O fã de bom papel que está no céu Está dando o espírito santo para aquilo que pediu Na conta vós Acabou pensando naquilo que vou não comer Ni na boa corpo Que é que vou não vestir Vida é mais bianda Corpo e mais roupa Boa jubi pacates É catacímia, nem quebra É catenebemba, nem armazéns Mas Deus está deles de comer A bosta é mais barriga Que cachos O que é que você pode cuidar Estou com o burro de essa altura Se você pode cuidar de uma coisa pequena O que é que vai fazer com o outro? Vou ver a flor Como é que está vendo? E está antecipando Mas nem salamado próprio Não é tudo se ronco E cabeceçam eles Se Deus Está antecipado assim Que está na mata-os Amanhã botarem no fogo Como é que vai estar vendo? Dente de pouco, Fé Burrino, Fé Se botemba, Fé Nenquim Piquinim Botafalé Poli Rincar com o raiz Bumar para entrar a cabeça na mar E está fazia E está O que é que vai estar vendo? Gente, o que é que vai estar vendo? Que açude E essa Pass пор Tentação para o pecado tem que vir, mas há de aquilo que você disse. E melhor, para marar a pedra grande na garganta e botar na mar, até para um dos pequeninos cair no pecado. Que é que o reino de Deus passa com ele? E assim, um homem toma grande mostarda e se meia na horda. Planta que recitou que isso é do pé grande, cachofazinho nela. Não entendi o que é que você fala. Quer comandar? Bota comer cobradores de imposto com malandros. Gente, são que precisam de medo, mas são doentes. Não tem que ser um homem de gente, mas tem que ser um homem que está aéreo para ir repitar. Contando mais, azer garei. Tem mais outra coisa. Minha carne, sim, eu quero medir. Vou para a pemeção da boa reino. Vou vender aquilo que vou ter, vou dar pobre com dinheiro. Vou arranjar para a boa carteira com o catabeio. Que a riqueza não é seu que nunca catacaba. Nonde é que ladrão catachiga? Nem bagabaga também. Cá é uma riqueza, lá é uma corzão. Minha carne, você tem um livro de Bodoense. Deus! Obrigado! Deus, deus, deus! Deus te aguantá-lo nesta. E tem seis dias de trabalho, para poder bem curá-los. Mas, é aqui no sábado. A vós fingido. Então, quer um dos vós, que até desmantese tudo ou seguro, no dia de descanso, para viver em tê-lo. É-me de agora, filho de Abraão, que diabo prende 18 anos. E cadê-me liberado no dia de descanso? Mestre, como é que eu poderia gastar vida na seu? O que é que eu mandei, senhor? O que você acha? Ninguém é bom ser com Deus. Se você tiver mandamento, você vai fazer isso. Você vai matar ninguém, você vai contar mentiras para alguém. Respeita o papel que você faz. Dizem que o rapaz guarda tudo é com você. E falta uma coisa de Deus. Vem de tudo que você tem para dar pobres dinheiros, você tem riqueza no seu. Depois você vai seguir. É rico. E cansado para aqueles ricos entrarem no reino de Deus. E mais leste para um camelo passar na cova de Buda, até para um rico entrar no reino de Deus. Quem pode salvar? Aquilo que homem que pode fazer, Deus pode fazer. Onde está na vista? Este reino? O reino de Deus está em uma coisa que está em um lugar. Ninguém quer falar. Todos. Os dias que estão em um lugar. O reino de Deus está em uma boa metade. O dia é muito bom para mim ser um dia de filho de homem. Mas não é muito bom. Se o rai está no meu céu de um lado para o outro, assim que o Cristo nasceu nesse dia. Mas o primeiro tempo que sofreu, a gente deve negar o mundo. E mais deste passeio que o terra passa, do que para um acento tirado de qualquer letra de lei. Não falava-se como profeta escorreia dizia hoje aquilo que bom ouve, e ouve aquilo que bom ouve, mas é que pode. O que é que não fazia? Como é que está escrito na lei? Como é que pode entender? Amar o Senhor para o Deus, com tudo para o coração, para a alma, para a força, com um bom entendimento. Amar um bom companheiro de sua mãe própria. Então faça que você tenha vida. Quem que me acompanha? E que aqui tropas? E o rei grande agora? Um homem saiu de Jerusalém para Jericó. E contra os ladrões. E apanhá-lo e sultá-lo e deixá-lo quase morto. O homem de casa de Deus bem passa. E olha aquele homem e passa de largo. Na mesma maneira um levita chega lá, e olha-o e passa em outro lado. Mas um homem de Samaria que não vai via-se, e chega perto do homem, e olha-o e sente pena dele. E vai para ele e untar feridas com azeite com o binho, e pôr ligadura. E montá-o no seguro, e leva-o para a pensão, e toma conta dele. Olha só o mansi e dá-o de pensão dinheiro, e fala-o, toma conta dele. E olha-o, e paga-o tudo o que vai gastar mais. E olha-o de três pessoas, com o seu companheiro rico e homem, que caiu na mão dos ladrões. Quero mostrar a bondade. Vá, vou fazer mesmo. Ha! Vou dizer a meninos para bem para mim. Cabo tudo eles. Reino de Deus e para eles. Não contá-o a voz barrada. Quem que aceita reino de Deus, se um menino pequenino, nunca é cá nem entrar nela. Quem que recebe menino, a mim que recebe. Quem que recebe e recebe aquilo comandão. Que mais pequenino na voz, el que garande. O que têm muita molающima se balão。 O que está acontecendo? Quem está passando? Jesus de Nazaré, não está passando. Jesus! Jesus! Vigile Davi, tem pena de mim! Que cubo Mr. Pan fazeu? Mr. Torna, olha. Então, olha, por que é curado? Não, olha. Não, olha. Não, olha. Não, olha. Não, olha. Verdade é homem e profeta. Senhor e mestre, salvando. Senhor, salvando, salvando. Glória a Deus. Mostra-lhe o caminho de verdade. Gente, como se é tal, suma-se a salvador com o mestre. Na Jericó, um cobrador de imposto chamado Zaqueu mistou-a de Jesus. Mãe curto comanda e subindo a um pó. Que cobrador de imposto? Zaqueu ria depressa. Não, olha. Que cobrador de imposto? Que cobrador de imposto? Não. Que cobrador de imposto? Não, olha. Não sei que conhece Jesus? Sim. Tudo bem. O que vai? não dá metade de dinheiro de riqueza para os pobres. Se contra, ganar alguém, não torna-lhe 4 vezes mais. O que é possível? O cobrador de impostos que não torna-lhe 4 vezes mais. E o que é possível? Eu vou salvar-lhe para a casa. Este homem também é filho de Abrão. Eu vou buscar para salvar-lhe 5 vezes. Joby? Não vai para Jerusalém. Tudo o que o profeta escreveu acerca de mim e nasceram. Não entregaram na mão de gentios. É na fazenda de troça. É na coba amada. É na cuspim. É na matã. Manaria de 3. Na lanta. E se o Bacumena mataram na Jerusalém, para pecar do mundo. Mesmo assim, e baila. Manga de gente contente e fala. Alê no rei. para ir para a casa, para ir para a casa, para ir para ir para o mundo. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 aqui Galileu. O que é que é um bocado que é tirado de sua riqueza? Mas essa é uma coisa dessa e de tudo que teneba. Contame, como é que vou falar assim? Quem cuidar direito? Não aponta a voz, um cozinho. Eu não te batizei com a autoridade de quem? Deus ou homens? O que é que eu não vou falar? Se eu não falei de Deus, não aponta a gente, não pode ser a gente. Se eu não falei de homens, o povo nadando com pedra é feio como a gente é profeta. Não pode ser a gente. Então eu não conto a voz, buscar o direito com o tempo para fazer a coisa. Um homem fazia uma horta de fruta e rendia a lavradura e a abiaça e a atar. Hoje é que tempo de fruta e manda criado para a lavradura. D'alse parte de fruta. Mas a lavradura se torna e manda o mundo limpo e torna manda outra a gente. Quem já se torna também e passa na Borgogna e manda o mundo limpo e torna manda outro. Mas o monestral também é botar fora. D'alse parte de fruta e aponta a cabeça. O que é que ele fazia? Não manda o filho. Certamente é no hospital. Nem a lavradura. A lavradura é a lavradura. É falamuto. É escooARda. Não mata-lhe para dança cedo de nós. Conta-no mais. Assim é botar-lhe fora de horta é matal. que é agora que o dono da horta não vem fazer-lhes e não vai matar que homens e não renda outros dentes a horta qual que sentido da palavra pedra que o pedreiro negava e vida mais importante de tudo que ele que cai riba da pedra e também da pedaça se que pedra cai riba de alguém mestre não sei como o ensinamento é bom não sei como o que a diferença é que a gente é má boa o que a ensina a verdade é cerca de Deus contando-lhe e contra-lhe para não pagar o imposto ou não cuidado mostra a moeda do imposto rosto com o nome de Kim Kitene pode rei garante aquilo que de rei garante pode Deus aquilo que de Deus e chega o festival de pão sem fermento com a chamada Páscoa Jesus manda Pedro e John um guiante para preparar se é de Páscoa com o nome de Kim Kitene não tem grande vontade de comer se é de Páscoa com o nome de Kim Kitene mas antes de sofrer ainda não tem grande vontade de comer até dia que não toma-se forma completa no reino de Deus aboei garante ó Deus criador do mundo que está partindo tudo coisas borrar a parte entre vós ó Deus aboei garante criador do mundo que está no pão na terra esse é o meu corpo que dá para vós vou fazer isso para minha lembrança esse novo contrato na minha sangue que não dá para vós mas aquilo que não falciam é de um tomão com mim na mesa na verdade não vai morrer se o que Deus marcar para mim mas coitado daquilo que não falciam é cá por de cedo é cá por de cedo é cá possível quem é que não falciam o que mais garante na vós para ser o suma novo chefe tem que ser o que não serve calque garante aquilo que está na mesa ou aquilo que não serve e que aquilo que está na mesa mam insere o suma criado abobo estava com mim na minha canção não dá para vós direito de governar suma cunha para apedar que direito bom comer bom bíbi com mim na mesa na minha reina bom assim na trono para julgar 12 orçãs de Israel não está falciador que tem simão simão e para que o sindare mana ora para bóximo para que o pírife ora que o búner riba massa para mim fortifica o irmão senhor não está pronto para bai com o calabús nem que para morrer pedro não contou antes de galo cantaós búna falatriz biáscuma o cacunsi ou já manda bóximo nada na mão alguma coisa faltava bóximo nada que está faltando mas bóximo aquilo que tem na bóxima para elevar aquilo que tem na espada para vim dissipar e comprar para vim a palavra de deus falou que o mediunitário com aquilo que está fazendo mal sim aquilo que está escrito de mim tem que ser senhor ali duas espadas e justo conselho de garante junta para discutir como é que é poder matar Jesus o diabo entra na juda escariote um de que doze discípulos e vai e vai filantar o garante para apanhar Jesus Jesus sai na Jerusalém para na monte de Oliveira boa hora para a boca para a boca cair na tentação Judas falcia a Jesus Grandes pagaram 30 moedas de prata Jesus viu como ora perto de Apomori Para pecar de toda a gente E ora, assim Mãe, papi Sibu Misti Tirã é sofrimento Mãe, capa fazinha vontade Mãe, bom Anjo do seu bem Para ele, na que hora Iburil força Se calor Vida suma grande pingo de sangue O cair na chão Não, conta a gente E desta hora Ia estás É muito bom dormir O que é isso? O que você pode fazer? O que você pode fazer? A boa parte é o filho do homem com o beijo. Senhor, para não defendê-lo? O que é isso? Um milagre! A espada com o manduco é um ladrão. Estava com vós todos os dias na casa de Deus. Nunca vou acompanhar meu amigo. Mas essa é a hora de te dar. O poder do mar atende a força. Aprendi-lo! Aprendi-o. Aprendi-o! Aprendi-o! É fácil trocar com a mão e o rei. Ali é morto de rei. Conta-lhe o que é bem cedo. O rei, o rei está salvando. E o rei, o rei está salvando. Esses homens estavam com Jesus. Minha, nunca conseguiu. Muitos juntos? Muitos juntos? Vamos, moquileros! Eu vou gostar, porém. A voz também de um deles, Iqabardani. A voz também de Jesus, Iqabardani. Pernando de eles, Iqabardani. Jesus e lembrou-lhe a palavra de Deus. Antes que o galo canta a rosse, vamos falar três dias com uma boca com um cinto. Senhor, me rogava, fazia conforme, a grandeza do meu poder. Amo, com o poder no papéis, com o que pegue contra o meu. Eu, peguei a raiva contra eles, mas nunca acabo com eles, para o meu amor, para o meu amor fiel, para o meu contrato. Vou, salvar eles. Apenas. Conta, quem conhece o tal coisa? Para. Para aqui lá. Levar para a Conselha. Vá. Conselho de religiosos junta, apunta a Jesus. 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 Esse homem é um povo contra o governo. Ele está na feira do templo. Condená-lo. Não é o culpado. Ele fala de pessoas para pagar imposto. Ele fala como ele, Messias e rei. O rei? O rei de judeus? O que fala? Ele começa na galileia. Na galileia? É homem de galileia? Não é caso... Herodes pode tratar com ele. Ele está ali na Jerusalém. E assim... Ele fala-l. É todo o que vem. É todo o tempo. É o tempo de levantar. É todo o tempo. É tudo o tempo. Quem é os seguidores? Gente fala como você faz milagre. Mostrando um sonho. Norei, esse é um chute povo. E fala Kuma, ela é rei. É isso, homem. E um rei? Um rei? Soita a direita. O que é isso? Rebantar o papilato. Essa espera. Ficou fascinada, comer-se morto. 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 Pilote, pegue uma pera. Esse é Jesus. Não vai maltratar-lhe mais. Cargar, ele é Messias. Não vai se desligar. Descapacidade. Não vai se desligar. Maia, grita com força para crucificar Jesus. Assim, Pilatos largava Rabás, o fichado para Pabia e Tchutiba, povo contra governo, e matava gente. Pilatos entrega a Jesus, pai crucificado. Atrás, sai lá. Atrás, sai lá. Abra o caminho. Sai lá. Vamos, sai lá o caminho. do Pabia e Tchutiba. Lanta. 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 Abó. Abó, Ikin. Simão de Sirene, senhor. Vem para ali. Lanta. 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 Vamos! Márcio, senhora. Senhora, não vai chorar, por favor. DBS. Tô mal, senhora. Vem. Mãe, eu vou chorar para mim. Vou chorar para a minha cabeça com meus filhos. Fabi, você trata de madeira verde assim? O que é que eu quero fazer com o que é seco? Deus está ligado. Não é na hora, Fabi. Letra doce. ibe, Deus está ligado. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mostra onde vou milagres. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Amém.